Fala meu povo, blog do Sérgio Salles, direto aqui do Museu Mestre Vitalino E com prazer falar com a neta de Vitalino, Emanuela Claro, obviamente, neta de Vitalino e filha de Severino Vitalino Emanuela, primeiro, qual o sentimento de ter esse povo de volta na casa Depois dessa pandemia que tanto ficou fechado Aqui nesse peço da cultura que é o Museu do Mestre Vitalino É com muita satisfação, com muita alegria que recebemos os turistas E continuamos contando a história do Mestre Vitalino e do meu pai também Agora você é moradora do Alto Moura, filha do barro, tradição na veia Qual o teu sentimento de alegria de ver esse Alto Moura cheio de turistas Turistas já de todo o Brasil, já nesse esquenta para o São João É muito bom também ver o Alto Moura cheio de novo As pessoas chegando aqui, olhando a nossa cultura Conhecendo, tirando fotos, querem saber muito da nossa arte A gente fica muito feliz com tudo isso que está acontecendo agora Agora com a chegada desse artista, com a chegada desse povo que está vindo Que eu considero o turista, o artista principal A economia no Alto Moura já melhorou, o movimento das vendas já melhoraram Como é que você está sentindo esse ponto? Olha, diante da pandemia que aconteceu, estamos melhorando Mas ainda não chegou no ponto alto, mas se Deus quiser chegar ainda São João vem aí, venha visitar o Alto Moura Agradecer a Emanuela, nesse berço da cultura brasileira Museu Mestre Vitalino, Alto Moura, o maior centro de arte figurativa das Américas Bloco de Serum Salves